Sejam muito bem-vindos ao canal do Junior Rosa do Deserto. Hoje a gente começou diferente, né? Nem foi com o Juízo, nem foi com a Paula, foi com a Mary Jane, que é a gatinha aqui do... que mora aqui, né? Na Joemaria. Hoje, pessoal, eu quero mostrar algumas plantas, né? Algumas plantas que estão com o... que estão muito bonitas, né? Tanto do tamanho de caldex, como do tamanho de material genético. Por exemplo, planta número 1. Mirabilis 2. Caramba, olha só o tamanho das plantas. Olha só o tamanho do material genético, né? Olha essa, com dois galhão, o tamanho. E aqui embaixo é muito... muito caldex. Olha como ela gosta de mim. Já veio pra cá e foi, Mary Jane. Ela fica se esfregando em mim. Então, olha só. Aqui... A gente tem várias Mirabilis 2. Esse lotezinho aqui pequeno, né? Mas que só tem planta grande. Mirabilis 2. É uma, tá? LM... LM... 38. Outra também que está com um... material genético muito grande, ó. Muito boa. Essa aqui qual é? É a Mohan. Mohan também está com material genético ótimo. Ótimo, ótimo. Muito boa. Né? Está com... Ó, vou tirar aqui um enxerto pra vocês verem, ó. Ó o material genético. Dois galhos grandes aqui dentro. Olha aqui, ó. Estufando aqui o saco. Quando a gente tirar, vocês vão ver o tamanho dos caldex. Né? A... Vamos ver outra que está com um material genético muito bom. Pantera cor-de-rosa. Pantera cor-de-rosa. Quem não tem a pantera cor-de-rosa ainda no seu... No seu... Catálogo, né? A pantera cor-de-rosa, pessoal... Ó, quem comprou uma planta dessa, dá pra fazer uns 20 enxertos. Ficar no material genético grandão. E olha só, o caldex. Grandão, né, Marjane? Marjane está aqui acompanhando tudo, né, Marjane? Né? E... Estamos aqui, ó. Olha só. Uma planta desse porte. Né? Pantera cor-de-rosa. É outra que está com um material genético grande. Essa aqui... É a lilás tripla. Só que a gente só tem mais quatro dela. Olha só o tamanho do enxerto, galera. Com três galhão. Né? Grande. Rapaz, aqui tem muito caldex. Né? É a lilás tripla. Tá? Muito linda ela. Só tem um aqui que está com o caldex estragado. Que a gente não vai vender. Então... Essa aqui vai virar... Vai virar a matriz. Então, só temos três lilás tripla. Só temos três. Aproveita. Né? Aproveita, aproveita. É... Vamos ver a outra aqui. A Sunday. Meu Deus. Olha o tamanho desses enxertos, pessoal. Olha o tamanho desses galhos. Acho que não cabe nem na caixa. Olha isso. Esse aqui é um enxerto de responso. Olha esse. Três galhos. Caldex grande. Sunday. Também é outro que está com muito material genético. Caldex bom. Essa outra aqui. Violet Heart. Olha só. Essas plantas, galera. Olha só essas plantas. Olha só. Os galhos. Né? Então, tem... Tem muita... Muita coisa boa. Eu não estou mostrando... É que estão pequenininhas assim nascendo, não. Que aqui são, por exemplo... É... Red Varia Gata, né? Está pequeno. Então, não estou mostrando. Estou mostrando as que estão grandes. Tá? Para que vocês vejam. A Triple Wich também está pequenininha. Quero mostrar outra aqui. Que está bem grandona. Qual é essa aqui? Mostrei de aranha aqui. Essa aqui é a Wonderland. Wonderland. Olha o tamanho do material genético, pessoal. Pessoal, quando você compra uma planta desse tamanho. Você corta ela todinha. E faz vários. Olha só. Aqui fica no meu pé, meu Deus. É a Mary Jane. Não é a Mary Jane? Aqui fica no meu pé, né? É. Não é o jeito, meu Deus. É um chamego. Então. Outra. Né? Essa aqui é a Wonderland. Outra que está com material genético bom. Estão lindas. Lindas, 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 ó. Lindas. É a... Indigo Glaze. Que é muito linda essa planta, viu? E quem não tem ainda a Indigo Glaze na sua coleção, né? Olha só. O tamanho dos enxertos, né? Indigo Glaze, tá? Show de bola também. Pessoal, e a Black B. Pra quem não sabe, a Black B é uma das filhas da L14. É uma negra lindíssima. Se você ainda não tem a Black B na sua coleção de rosas deserto escuras, fale comigo. Ou então fale com o Júnior pra você adquirir a sua Black B. Tá? Tá muito show. Os enxertos estão grandão, né? Ó. Os enxertos estão show. Show, show, show. Olha aí uma planta dessa. Tanto de galho, né? Deixa eu ver outro que está grande. A área. A área é a amarela. A amarela é das mais amarelas que existe, tá, pessoal? Então, se você quer uma amarela. A amarela mesmo é essa aqui, tá? Que é, Mary Jane? O que é que tu quer, Mary Jane? Hum, quietinha, enxafadinha. Já, já está grávida de novo. Ela está com o pescoço todo ferido, ó. Os gatos pegaram ela, menino. Ô, coitada. Então, essa aqui é a Piu Piu, né? É um enxerto nosso, mas que a gente fez poucos. Alguns pegaram, outros não. Eu acho que tem só os quatro aqui, legal. Então, a gente vai disponibilizar só os quatro. Que é uma amarela simples, a Piu Piu. Amarela simples é uma amarela da nossa criação, né? A gente que produziu ela aqui de semente. E aí a gente fez o... Olha, olha o jeito, olha. É muito amor, né? É muito amor, é? É muito amor, é? Vamos lá. E aí, né? Tem alguns outros. Tem a mata. Que é essa aqui. Né? Olha só que está grande também, ó. Caldex grande, planta grande. Tem... CHB, galera. Para quem não sabe, a CHB é uma das mais lindas que eu acho. Ela é amarela com vermelho. Né? Então, a CHB também está com enxertos bonitos. Né? São enxertos bonitos. Bom. Essa aqui é a... Black Swan 2. Black Swan 2 é outra também que está com os enxertos bonitos. Ó, aqui é duplo. Aqui é triplo. Né? O Black Swan 2, tá? Então, está bonito. E é isso. Dalila. Dalila, a gente está acabando as dalilas. É... Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco dalilas, mas olha o tamanho das dalilas. Né? São plantas, pessoal, que para quem compra para revender, vale muito a pena. Porque você corta um galho desse e faz dez, faz quinze enxertos, faz vinte enxertos. Né? Aí vale a pena. Certo? Então, essas são mais ou menos algumas plantas que a gente tem. Tem mais plantas ali para trás, mas hoje eu queria mostrar só as que estão boas, com material genético bom. Tá certo? Então é isso. Quero só agradecer a Deus, agradecer a todos vocês aí que fazem o canal Leandro Júnior Rosas do Deserto crescer cada dia mais. Vamos fazer a nossa oração, tá bom? Juntos. Cheio de alegria, cheio de amor no coração. Cheio de gratidão a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por mais um dia que eu acordei nessa vida maravilhosa. Obrigado por tudo. Obrigado até pelas dificuldades. Obrigado pelos obstáculos, pelas dores. Que tudo isso me faz crescer. Me faz aprender, me faz evoluir. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo meu pão de cada dia, pela minha família. Obrigado pela minha casa, pelo meu trabalho. Obrigado pelo meu corpo, pela minha mente, pela minha inteligência. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. E obrigado a cada um de vocês que fazem o canal Leandro Júnior Rosas do Deserto crescer a cada dia mais. E que ele venha a crescer, crescer, crescer. Muito obrigado. Deixa o like. Não se esquece de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Aqui a gente tem muito vídeo. Muito vídeo legal mesmo para você aprender. Então é isso. Se você quer aprender tudo, 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 nós temos um curso. Um curso hiper, mega completo. Com mais de 50 aulas, tá? Tem até marketing digital nesse curso. Tá muito bom. Então é isso. Ah, deixa eu deixar o link, né? É leudojrrosas.com.br Curso completo de cultivo de rosas do deserto, tá bom? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Esse é o canal Leandro Júnior Rosas do Deserto. Valeu!